Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça afeta repetitivo que vai definir se juízo da execução penal pode reconhecer a incidência não apontada na sentença. Sob relatoria da ministra Laurita Vaz, dois recursos especiais foram afetados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A questão cadastrada como tema 1208 na base de dados do STJ vai definir se a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória. Em um dos recursos representativos da controvérsia, o Ministério Público de Minas Gerais recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Estado que entendeu pela impossibilidade de o juízo das execuções reconhecer posteriormente a reincidência, uma vez que a sentença condenatória não o havia feito. A relatora, a ministra Laurita Vaz, destacou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ aponta que apesar de a terceira sessão já ter debatido o tema, reconhecendo a possibilidade de a reincidência ser utilizada pelo juízo da execução penal, mesmo sem o reconhecimento dessa agravante pelo juízo da condenação, ainda continua a haver controvérsia sobre essa questão nas instâncias de origem. Tanto que foram localizados 52 acórdons e 1.043 decisões monocráticas com a mesma discussão. O colegiado decidiu não suspender o trâmite dos processos que tratam da mesma matéria, porque o repetitivo será julgado em data próxima.